Opa! Calma que o vídeo já vai começar. Antes eu quero convidar você a conhecer o canal Doutor Carro, um canal com quase mil vídeos de dicas de defeitos resolvidos. Você leigo ou reparador avançado vai encontrar um conteúdo maravilhoso. Você consumidor vai abrir o capô do carro e vai entender o que acontece ali dentro. Você também pode participar de um programa às 22 horas aqui no YouTube. Você pergunta e eu respondo olhando nos seus olhos. Então conheça o nosso canal e se inscreva! Tchau!